Quando o seu Dilermando recebeu a proposta, pensou que não iria dar em nada. E eu falei para ela, olha, eu vou fazer para a senhora, quanto que é? Falei, não, eu não vou te cobrar, porque não vai achar. Eu tenho quantos anos que eu trabalho nessa área aqui, nunca achei dinheiro, né? Mesmo assim, ele pegou o carro de som e saiu pelas ruas de Itapuranga, cidade de cerca de 27 mil habitantes, a 160 quilômetros de Goiânia. Comunicado importante. Minutos antes, o Júlio encontrou um pacote no centro da cidade. A primeira providência minha foi pensar em devolver o dinheiro. Ele tentou encontrar o dono do dinheiro, por meio das imagens das câmeras de segurança das lojas da região, mas não foi possível, foi quando escutou o anúncio do carro de som. Atenção, muita atenção para este comunicado. A dona Rosa avisa que perdeu uma quantia de 5 mil reais. O dinheiro pertencia a uma mulher que mora na zona rural do município. Ela tinha sacado 10 mil reais, referente a uma ação judicial, e dividiu em dois pacotes de 5 mil. Um deles caiu exatamente neste local. A dona de casa só deu falta do dinheiro quando chegou na casa dela. Roseni conta que a quantia era para pagar exames médicos dela e do marido, e agradeceu a honestidade do funcionário público. Deus ouvia minha oração e enviou o anjo, enviou o senhor Júlio, que encontrou esse dinheiro, e me devolveu sem cobrar nem um centavo. Ela quis pagar uma recompensa, que foi recusada. A honestidade para nós é uma questão de obrigação, e nós entregamos para a senhora sem, não quero receber nada. Obrigado. Obrigado.